Simbora! Será que sai? Conta que é melhor você O seu poder é muito melhor Mas bem em casa eu não quis seguir A brincadeira é um bom amor É animar, ninguém fugirá Chega mais brisa pra caixão Na estrada que existe É proibido fugirá Proibido fugirá É infantil fugirá É infantil fugirá A coelha só do óculos desce A gente vê o sol raiar Não comer o padre Mas não pode reclamar A brincadeira é um dinheiro É um dinheiro ganhar Beleza em lá É proibido fugirá 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 A CIDADE NO BRASIL